MGTV, segunda edição, oferecimento... Uma mulher de 41 anos que trabalhava como babá foi presa suspeita de agredir uma criança de 6 meses em Ituiutaba. Os pais do bebê gravaram com o aparelho celular o áudio com as agressões. E este é um dos destaques do MGTV que está começando agora. Boa noite, foi presa hoje em Ituiutaba uma babá suspeita de maus tratos contra uma criança de 6 meses. Desconfiados, os pais deixaram um celular que gravou como o bebê era tratado. A mulher suspeita é Selenônia Teixeira Bezerra, tem 41 anos e há menos de dois meses trabalhava como babá em Ituiutaba. Os pais viram que estava acontecendo algo errado porque a criança estava dormindo cerca de 11 horas seguidas, que não era de costume dela, depois que a babá tinha começado a trabalhar na residência deles. A família, desconfiada das agressões e da mudança de comportamento do filho, resolveu gravar com o aparelho celular o áudio da mulher enquanto cuidava da criança. O bebê chora muito e parece assustado. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Vai dormir, vai dormir. Em um momento a babá diz que é doida e ameaça dar calmante para a criança. Ai meu Deus, vou te dar passiflora. Eu estou doida. Vou te dar passiflora. A cartela do remédio foi encontrada na bolsa dela, faltando dois comprimidos. Falou que tinha dito realmente que era doida e que ia dar o passiflora, mas que não tinha tido coragem de dar o medicamento. A mulher foi presa em flagrante. Por coincidência, tinha ido até a delegacia solicitar um serviço no setor de identificação, no mesmo dia da denúncia feita pelos pais da criança. Eu pedi que os policiais segurassem ela lá, com a desculpa que o sistema estava fora do ar, e depois de ouvir o áudio da gravação que os pais deixaram em casa, eu resolvi efetuar o áudio de prisão em flagrante da autora. Em depoimento, a babá confessou o crime e disse que agredia a criança de apenas seis meses, pois estava estressada e com crises de TPM. Ouvimos os pais, ouvimos a avó, ouvimos a autora, ela confessou que realmente tinha gritado com a criança, que tinha tomado cerveja. A mulher está no presídio de Ituiutaba e vai responder pelo crime de maus tratos. A pena para esse tipo de crime é de dois meses a um ano de prisão. Como a vítima tem menos de 14 anos, o tempo pode ter aumento de um terço. Segundo a delegada, a babá presa não tem advogado, e por isso foi enviada uma cópia do auto de prisão em flagrante para a Defensoria Pública Local, e agora ela está à disposição da Justiça. O menor foi detido hoje à tarde em...